Apoio Edifier. Apaixonados por som. Vem cá! Vem! Vem! Vamo! Vem! Vem cá! Vamo brincar! Vem! Ei! Acorda! Vamo lá gente! A Sierra não pode ver a gente! Vamo de fininho! Vamo! Vai 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 vai! Isso! Alguém viu a Tóquio? Tóquio vamo lá! Vem Tóquio! Isso! Chamada! Palermo! Bogotá! E por último, Nairobi! O que que tá acontecendo aqui? Não! Não é possível! Eu preciso trocar de dono! Não tem como ficar pior que isso né? Meu Deus do céu! O que que? Sai daqui! Andou na prancha! Cuidado! Cuidado seu varão! Pode te pegar! Eu devia ter usado proteção! Oh! Vou te pegar! Você vai ver só! Você vai ver só! Você vai ver só! Oh! Vou beijar! Vou beijar! Vou beijar! Não vem! Nossa que brava! Sai! Tupla o planeta! Tupla o planeta! Tupla o planeta! Cocô miau! Ae faz a manobra aí! Vai agora! Vem! Nossa mano! Que maravilha! Que mortal! Fala aí amigão! Eu vim! Eu vim! Eu vim! Pode vir! Eu vou! Vamos lá! Isso! Vamos lá! Preparado? A gente tá aqui! Senta direitinho! Segura aqui! Não solta! Não solta! Aê! Aê! Vamos aê! Vamos aê! Vamos aê! Olha o pulo! Segura o pulo! Tá chegando! Tá chegando! Olha lá o pulo! Nossa! Valeu! Mais um! Mais um! Foi na hora de... Muita Deus! Aê! Valeu! Isso aí amigo! Foi demais! Foi demais! Agora desce lá e vai escovar seu dente e dormir! Vai! Morre! Morre! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Sai daqui! Sai! 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 Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou te matar! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! É brodagem! É brodagem! É brodagem! Aqui eu aqui no meu skate eu mando bem! Mando bem! Mando muito bem! Ninguém me alcança! Ninguém me alcança! Ei! Tá chegando alguém? Ei! Vai que não vale! Oh! 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 Moço da bike! Moço da bike! Moço da bike! Eu vou te morder! Ei! Moço da bike! Ei! Moço da bike! Eu tô aqui do lado! Passei! Passei? Não passei? Le papu! Leipakuu! 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 Equilibre! Equilibre! Cochilee! 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 Isso. Isso, calma, respira. Isso, calma, respira. Articulação, vamo lá. Isso, parabéns. Agora, dois tigres tristes. Vamos descobrir se agora a Terra é plana. Peraí. Eu tô vendo uma borda. Acho que ela é plana. Ela é plana, ela é plana. Toma, cachorro. Mentira. É meu. Que delícia. Você quer um pouquinho? Eu prometo que eu vou te dar um pouquinho. Eu sou o Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Bob consultor. Eu sou o Bob consultor. Ô mãe, eu sou o Bob consultor. Bob consultor, Bob consultor. Bob consultor, Bob. Obrigado. Hum, hum, Bob consultor. Bob, Bob. Vai embora. Vai emboraaaa! Já fechoooo... Vai embora. Vai embora... Vai embora. Vai embora. Tchau. Tchau. Tchau, vai pra casa, vai embora, tchau, vai lá, é isso aí, até mais, até amanhã, tchau, vai Cláudio, tchau. Sita, oxe, sai, não, todo dia é isso, vai com esse beijo pra lá, oxe, para, para com isso, tá maluca? Ai meu Deus do céu, sai, sai, oxe, vai pra lá meu, segue isso. Quem será uma hora dessas? Pois não? Oi, doces ou travessuras? Não tenho nada, com licença, boa noite. Posso entrar? Moça, fala comigo, doces ou travessuras? Travessuras, né, você quer travessura? Peraí que eu vou fazer uns filhos aqui, já volto, peraí, rapidinho. É, pronto, voltei, já fiz os filhos, uhul, vamos brincar. Quem tá feliz diante do senhor, diga amém. Amém. Agora olha pra irmã do seu lado e diz, você é linda aos olhos do pai. Nem. Ah, meu primo querido, finalmente você veio pra capital, né, agora você tá conhecendo uma rave dos pinguins aqui. Ah, que isso? Ah, é só um ave qualquer, de vez em quando vem pessoas diferentes aqui, sabe como é que é, né? Ah, sim. Eu vou te apresentar pro Carlão, sabe aquele que eu falei pra você que foi preso um... Piri, adivinha o que eu trouxe pra você? É uma data especial, qual que é? É meu aniversário? Não. É Natal. Nãozinho. Fala, 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 adivinha. Páscoa. Não, do meu não é Páscoa, bobo. Eu quero saber, fala, 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 fala. Qual que é o presente? Eu desisto. Ei, vem cá, o que é? Vem cá, ó, agora eu te declaro meu mascote. Não. Meu mascotinho. Eu vou colocar ele aqui pra cima e... Boa, passarinho. Eu não sou obrigado. Eu achei ele um pouco usado. Você tá rindo de mim, senhora. Oh, meu Deus do céu, ele ficou... Ele ficou muito irritado. Eu não estou irritado. Ah, você é muito fofo. Eu não sou fofo. Vem cá. Não. Vem cá no meu ombro. Não. Vem. Ai. Eu não quero mesmo. Eu não sou obrigado a nada nesse mundo. Oi, vem aqui. Ai, meu Deus, eu acho que ela não me entende. Eu tenho um alpiche aqui. Que fofinho ele, não é? Eu não sou fofo. Sou incrível. Ai, meu coração. Tá bem? É muita fofura. Eu não sou fofo. Ai, ele é tão amável. Ele é. Eu não sou amável. Olá. Quem é você? Eu sou você que vim do passado pra te impedir de fazer uma coisa muito maligna no presente. Olá, vocês. Hã? Quem é você? Eu sou vocês do passado que vim impedir você de impedir ele de fazer uma coisa maligna no presente de agora. Tá presa ela aqui? Então você perdeu seu pelo. Não, tá bom. Não, tá bom. Olha só, meu primeiro boneco de neve. Tá horrível. Você faça de novo, seu energúmeno. Você não tem talento nenhum. Como eu adoro verão, a comidinha fica muito mais quentinha. Agora eu vou me limer. Tá? Tá difícil. Que pele dura. Que que é esse? É o Colossus? Pelo amor de Deus. Eu vou morrer? É de fome. Por favor. Cadê um buraquinho? Tem algum buraco? Hoje eu conheci alguém que tratou muito bem a minha namorada. Eu posso dizer até... Bem demais. E agora ela está morta. E agora é a vez dele. Ah, eu falei que agora é a minha vez. Me devolve esse skate aqui, tá bom? Que ele é meu. Dá licença a você. Ai, meu Deus. É mensagem dela. É mensagem dela. Eu sabia, a fenômeno de lésbondeu. Eu estou olhando todos vocês, tá bom? E se alguém colar, vai acabar ficando de castigo por toda a eternidade escolar. Estão me ouvindo? Ah, Severino, eu tô vendo você. Tirei o palo, o gatotô, mas o gatotô... Figaro, 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 Figaro... Maurício, que que é? Blá, blá, blá. É, eu queria só te falar um negócio, mas deixa pra lá. Sai daqui, sai. Ai, é porque tem uma coisa na sua cara que eu... Que que é? Blá. Aff. Mas tem outra coisa que... É, tem uma coisa... É chocru. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Você falou que é o quem? Que que é? Que que é? Que que é? Ai, seja mais simpático. Sai daqui. É, mas tem uma coisa na sua cara que eu preciso... Mas eu... Blá, 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 blá. Eu queria te falar que... Nada, falei nada. Hum. Blá, 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 blá. O que você fez? Não, falei nada não. Ah. Não foi com você. Blá, 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 blá. Eu tô te ouvindo, hein? Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, Deus do céu, socorro. Faz 84 anos que eu não vejo a luz do sol. É, senhora, eu não entendi a piada. Dá pra você contar pra mim? Conta pra mim, por favor. Toca, toca pra ver se tá vivo, vai. Ai, meu Deus do céu, ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Soco na porta. Levanta pra ir pra escola. Não, todo mundo me adia. José Vitor, você tem que ir. Ih, devolve o meu cobertor. Você tem 35 anos e eu diretor, você tem que ir pra... O Papai Noel vai me matar. Eu tô atrasado, mas eu preciso entregar os presentes, mas eu não consigo sair do lugar. Que é? Hein? Que é? Que é? Que é? Não, não, você não vai sair. Não, você vai limpar esse aquário sim. Não, nada. Para com isso. Fica quieto. Você vai limpar o seu trabalho. Você foi contratado pra isso aqui. E aí pessoal, finalmente nós vamos ver como é que esse bolinho aqui ficou. Tá um pouquinho duro, só um minuto. É, é só aqui, olha só. Por dentro ele tá bem cremoso, veja só. Tá horrível. Ai meu Deus. É o pé de gatô. A areia dessa praia aqui é muito esfoliante também. A gente passa nas suas costas, fica bem bonitinho. A gente passa aqui no Rego também. Ai, ai não. Fica quietinho, moça. Eu tô esfoliando a sua pele, você vai gostar. Sua pele vai ficar bem bonita pro seu marido. Ah, é karaokê, né? É Sandy e Júnior que vai tocar? O que que é isso? Ah, eu não gosto muito dessa música, mas... Toma aí, então. Tá bom. É, mas ela veio me xingando, enchei no saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, espera aí. É, é, é... O que que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou te explicar. Ah, 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 ah. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Ela não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, e eu não quero mais cantar. Porque eu odeio essa música. It's the dream. O nome dela é Jennifer, e eu não quero mais cantar.